Olha essa história, uma mãe não gostou do fato da professora não aceitar fake news na redação dos alunos e resolveu reagir ameaçando a professora. Depois da repercussão, a mãe resolveu trocar a filha de escola. Olha, essa história, ela resume muito bem os tempos que estamos vivendo. Vamos ver agora no Plantão do Meteoro. Sofia Alabanca já está na tela com a gente para contextualizar essa história, Sofia. Isso que eu falei no início é um sentimento próprio, tá? Realmente é esse momento que a gente está vivendo em que a inversão de valores e ameaças a professores, a educação, enfim. Por favor, contextualiza o que aconteceu nesse momento. Pois é, né? É um fato que aconteceu em uma escola de ensino médio no Distrito Federal. Até se você procurar na imprensa, vai ter lá o nome da escola, qual que é o ano. Eu preferi não trazer essa informação porque envolve uma pessoa que é menor de idade, né? A aluna é menor de idade. Então, eu não quero ficar trazendo informação que ajude a identificá-la, né? Então, vamos manter como escola de ensino médio no Distrito Federal. Ela escreveu uma redação e, nessa redação, ela fazia a afirmação que o Alexandre de Moraes, aspas, tinha acabado com as leis do país. A professora, na correção da redação, falou que estava errado, né? Que isso não tinha acontecido. A aluna ligou, né? Pegou o celular e ligou pra mãe dela, contou pra mãe que a professora tinha corrigido e dito que isso não era verdade. E a mãe não gostou disso e começou a ameaçar a professora através do WhatsApp mesmo, no celular da filha. Vamos lá pro Metrópolis, que eles vão explicar qual que foi a reação da mãe. Mensagem pra mãe. A mãe se revoltou e disse, pelo WhatsApp inicialmente, de que a filha estava sofrendo doutrinação. Mas não foi só isso que a mãe disse nas mensagens. Ela também disse que era amiga do deputado Nicolas Ferreira, que é do PL de Minas Gerais, do deputado Gustavo Gayer, que é do PL de Goiás, e do senador Cleitinho Azevedo, que é do Republicanos de Minas Gerais. E também disse ainda, pelo WhatsApp, que iria esfregar o celular na cara da professora pra mostrar a ela que as leis foram mudadas. Isso tudo pelo WhatsApp. Porém, ela foi até a escola, repetiu as agressões e disse que é atrás dos próprios direitos. Segundo o diretor da instituição de ensino, o abalo psicológico causado por essa situação fez a professora apresentar, então, um atestado de 30 dias de afastamento. Mas... Resumindo, tem várias questões pra gente discutir aí nesse caso, né? Nossa, é. Começando pela liberdade de cátedra, né? Mas, enfim, isso era como a história estava até ontem, né? Daí, ontem, isso veio, essa reportagem do Metrópolis causou bastante rebuliço, né? Veio à tona, repercutiu bastante nas redes sociais, nos noticiários. E daí, hoje, isso acabou levando aí a novas repercussões. Qual? A mãe tirou a filha da escola, trocou, transferiu ela pra outra escola. A gente pode voltar lá pro Metrópolis, que eles explicam isso também. É de que a própria família pediu transferência da aluna da unidade de ensino. E essa transferência já foi feita. A Secretaria da Educação disse que agiu prontamente ao ser informada do incidente. Como a gente estava falando, obviamente, aqui já falei que ela foi transferida. Porém, a pasta deixou claro de que a situação permanece sob supervisão direta da coordenação, que, se necessário, tomará outras medidas administrativas de acordo com os normativos legais vigentes. Matéria do nosso equipe de cidades aqui. Pois é, e eu fico pensando, o que exatamente quer dizer isso? Tomar outras medidas, a situação está sob supervisão? Porque a situação aqui no Brasil está tão maluca que a gente fica até em dúvida atrás de quem eles vão, atrás da mãe ou da professora. Porque eu não me surpreenderia se essa professora sofresse algum tipo de represália por causa disso. O que, obviamente, é uma situação absurda. A gente tem que lembrar que a liberdade de cátedra é algo garantido aqui, pela nossa Constituição, pela Constituição Brasileira. Então, da mesma maneira que você não pode impedir um jornalista de fazer o seu trabalho, impedir um advogado de fazer o seu trabalho na defesa, você não pode impedir o professor de fazer o seu trabalho. Isso aí é muito interessante como esse pessoal fala, reclama de ditadura, mas quem está querendo implementar uma ditadura de você ficar supervisionando o que está acontecendo dentro da sala de aula e agredindo professores pelo que eles estão fazendo, são eles, né? São eles. E a gente também tem que pensar, então, essa questão da liberdade de cátedra, eu acho que é uma das questões que a gente pode observar isso. A outra também é o acusio do que eles fazem, né? Afinal de contas, quem é que está doutrinando? É a professora, nesse caso aí, ou é a mãe que já deixou, já incutiu a filha na filha de tal coisa que, quando a professora falou que ela estava errada, a reação inicial da filha foi justamente ligar para a mãe e avisar do que estava acontecendo. E deixando bem claro, eu não estou culpando a aluna aí, a aluna é uma menor de idade, eu diria que é até uma reação natural correr atrás da mãe para uma adolescente, nesse caso, ensino médio. Mas ela é uma vítima. Ela é uma vítima, nesse caso, assim como o professor é uma vítima. A gente sabe bem quem que é o agressor aí. Mas eu vou parar, porque se eu for continuar falando, eu vou... Ah, e por fim, é obviamente uma fake news. O Alexandre de Moraes não está abolindo nenhuma lei aqui no Brasil. A gente pode ter uma discussão aqui sobre como o Alexandre se tornou um ministro extremamente midiático. E isso eu acho que é algo que pode e deve ser discutido. E, inclusive, que ele tem gosto por isso. Ele não é uma vítima de ter se tornado tão midiático. Ele gosta disso, é bem claro. A gente pode discutir sobre como o STF acaba tendo que resolver muitas questões que poderiam ser resolvidas no legislativo. Mas aí, para mim, isso mostra muito mais sobre a questão do nosso legislativo, que, inclusive, é algo que eu vou tratar no nosso próximo corte, sobre como o legislativo muitas vezes cava falta e deliberadamente aprova as leis inconstitucionais só para o STF ser obrigado a agir, ou deixa de legislar quando deveria estar legislando e daí o STF é obrigado a agir. É algo que pode e deve ser discutido, mas o que não pode é a gente cair nesse tipo de fake news e que está sendo abolido leis, que a gente tem uma ditadura de toga. Enfim, parei de passar a palavra para o Lúcio, que eu já falei demais. Essa história tem quase um jogo de sete erros, né? Começa pelo fato da menina, enfim, que ela escreveu uma fake news, de fato não é verdade o que ela escreveu, e ela foi corrigida. Até aí, vamos dizer que é normal, porque ela escreveu algo que não estava correto, a professora foi lá e corrigiu. É isso, né? Aí começam os erros mais frequentes, né? Então, primeiro, a mãe entrar em contato para o WhatsApp com a professora já não é o caminho correto. Segundo, ameaçar e dar carteirada que conhece deputado XYZ, bizarro, né? O caminho correto, se ela tem alguma insatisfação, é ir até o conselho da escola, é ir até a direção da escola e fazer a reclamação lá para que as coisas sejam... Agora, ir direto no WhatsApp da professora? Já tem outro erro aí. E aí ela, inclusive, acaba, entre aspas, defendendo a fake news da filha, né? Então, ela se sente ofendida porque a professora fez o trabalho dela, que é corrigir algo que estava incorreto, né? Quando a criança escreve, o adolescente escreve, o Alexandre de Moraes, como que ela falou ali? Alexandre de Moraes acabou com as leis. Cara, isso não é verdade, né? Então, a professora tem o dever de corrigir, ponto. E aí a mãe ficou bolada por conta disso, né? E fez todos esses casos. Então, tem um jogo de sete erros aí no meio do caminho que eu espero que não tenha mais erros, como, por exemplo, punir a professora. Porque a professora é a vítima nesse caso, né? A professora fez o trabalho dela, foi ameaçada, provavelmente está sendo ameaçada ainda, ainda mais com essa repercussão, deve estar sendo ameaçada também. E aí, simplesmente, a mãe acredita no que ela acredita estar certo e começa a fazer uma questão de ameaça. Vai lá, conversa, pelo menos, né? Conversa para entender, pelo menos, o que aconteceu, mas não. E não é de hoje que a educação tem sido censurada, cerceada, atacada. Em 2017, o Jornal Gazeta do Povo tirou do ar o monitor da doutrinação. O que era o monitor da doutrinação? Era uma ferramenta em que esse jornal abriu para que as pessoas pudessem denunciar doutrinação dentro das escolas. Lembra daquela historiezinha de escola sem partido? Pois é. Eles queriam mesmo é que não se falasse nenhuma informação dentro das escolas, apenas que se falasse coisas que a direita aprova, né? Basicamente é isso. Então, não tem essa de escola sem partido. Para eles, era escola sem partido de esquerda. Era só partido de direita. As coisas que envolviam partido de direita, eles queriam. As coisas que envolviam ideologias de extrema direita. Está tudo bem, né? Então, não é de hoje que a educação está sendo atacada. Isso não pode continuar acontecendo. Especialmente porque está cada vez mais difícil ser professor dentro de sala de aula, Sofia. Pois é. E tem mais uma coisa aqui que o chefe lembrou que eu tinha pensado em falar e eu acabei esquecendo do tanto de coisa que eu falei. Os deputados citados, né? Gente, que trio. Gustavo Gaia, Nicolas Ferreira e o senador Cleitinho. Meu... Vou parar porque senão o jurídico... O Brunão lá já está de olho já. O Bruno vai vir me puxar a orelha. Olha, mas isso... Me sobe o sangue esse tema, Sofia. Porque a gente vê cada vez mais professores sendo censurados dentro de sala de aula, sendo filmados pelos alunos. Ou seja, esses tempos atrás, uma professora foi hostilizada por falar sobre religiões africanas no Brasil. E olha, é simples, é uma informação. Ela não está falando para você seja dessa religião, seja daquela. Ela está informando que existe. E mesmo assim, alunos têm agora com todo mundo com celular, filmam o professor, levam para a mãe. A mãe faz aquele escarcel. Muitas vezes os professores estão sendo, inclusive, punidos por coisas que é só um delírio da extrema direita. Ah, desculpa. Desabafei. E daí a Keila lembrou aqui, né, que são legisladores que defendem homeschooling. Pois é. É por isso que os conservadores querem tanto homeschooling, né? Porque, putz, o professor desmentindo fake news atrapalha. E aí tem governador querendo trocar a postila, trocar o plano de aula por inteligência artificial. Olha, realmente, tempos difíceis para a educação, viu? Tempos difíceis. A gente tem que continuar batalhando, porque senão, Sofia, eles vão jogar tudo por água abaixo. Exatamente. Vamos para o Clube do Fim? Bora. Vamos lá. Bom, como a Sofia está aqui, eu não vou explicar o que é o Clube do Fim, porque a Sofia explica muito melhor que eu. Sofia, por gentileza. O Clube do Fim é o nosso grupo de membros, né, de apoiadores aqui do canal, que, com uma pequena contribuição mensal, ajudam a gente a continuar vindo trazer notícias para vocês e também ganham acesso antecipado aí a alguns dos nossos vídeos. Tem acesso ao nosso grupo exclusivo no Telegram, onde a gente manda videozinhos curiosos, fofinhos, outros nem tão fofinhos, porque a minha definição de fofinha é meio polêmica. Também é onde a Ana, de vez em quando, manda uns áudios meio malucos. E a gente também aproveita o Clube do Fim aqui nos nossos vídeos para poder interagir com o nosso público, né? O Lúcio fez uma pergunta lá no começo da nossa live e selecionou aí algumas respostas. Lúcio, conta para a gente qual é a pergunta e as respostas que você selecionou do nosso público. Boa! Eu vou falar as respostas e a Sofia vai comentando o que ela vai achando das respostas. A pergunta era, baseado nessa questão que a gente viu aí nessa notícia, se você tivesse que escrever uma redação sobre a situação política do Brasil nos últimos tempos, qual seria o título dessa redação? Eu vou ler alguns aqui. A Letícia Gonçalves Lima colocou assim, Fascismo à Brasileira. Esse seria o título dela. O Carlos Wagner, ele falou que ia plagiar e colocar o título de Medo e Delírio em Brasils. Em Brasils. Ok, então Fascismo à Brasileira me lembrou Integralismo, né? A gente teve o movimento fascista brasileiro. Eu só lembro do Revolta das Galinhas Verdes. Joguem no Google e descobram por conta própria. Eu não vou descrever aqui porque senão o Bruno, que é o nosso jurídico aqui, vai vir me puxar a orelha. E quanto a Medo e Delírio em Brasils, né? Eu acho que é referência aí ao podcast Medo e Delírio em Brasília que amo. Muito bom. O Saulo Pereira Só Entende Quem Não Sabe, seria o título dele. Só Entende Quem Não Sabe. Foi poético? Poético. O Talarial colocou, Arthur Lira é chato. Esse seria o título dele. Eu acho que é uma representação muito boa desse exato momento, né? Mas vai acabar, Arthur Lira, o mandato dele tá acabando. A gente só tem que tentar garantir que não vai entrar alguém tão ruim ou pior. Exatamente, exatamente. A Elaine falou, o sincretismo da terra plana e o caos. Ó. O sincretismo da terra plana e o caos. Pois é, isso aí me lembrou uma notícia que eu vi esses dias, que eu acabei não trazendo aqui pro plantão, mas que me deu uma indigestão, que era da data folha mostrando que esquerda e direita tem a mesma porcentagem de pessoas acreditando em terra plana. Oh, mas aí é triste, hein? A Isabel... 10% da população brasileira. A Isabel falou que ela trouxe um clichê, que é o mundo tá ao contrário e ninguém reparou. Pô, referência aí a... Cássia, maravilhosa, né? Música do... Cássia Elen era intérprete, né? Quem que era o compositor? Nando Reis, né? Nando Reis. Nando Reis, justo. Segundo Sol. Bom demais. E o último aqui, o Jornal do Prof. colocou Democracia em Vertigem 2. O Inimigo agora é outro. Putz, esse documentário aí, ele precisava de uma atualização, porque realmente... Meu amigo, a coisa piorou muito desde a época que ele foi lançado. Inclusive, o DNZBR mandou assim um título. Pior que tava, ficou. E como ficou? É, o Tiririco falou que não dava pra ficar pior. Ficou. Sofia, acabamos por aqui. Muito obrigado. Tenho que agradeço. Até mais. Pra participar do Clube do Fim, é esse QR Code aqui. Você encontra esse QR Code. É só fazer o escaneamento e participar do Clube do Fim. Um grande abraço. Até a próxima. Música 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 Música